Pra ir, meus manos Eu sou tipo um do que eu fiz Que quebrou sua banda, sou eu mesmo E sou mais rápido que o flash Que bizarro é gostoso, viu? É? Demais Demais, mano Melhor que a boca, que você gostou Deixa eu ver, então Pode pegar Eita Meu Brasil Que isso? Que mal gostosa Que que bom Que que bom Meu Brasil Quer sentar nele? Hã? Quer sentar nele? Pode ser A mamadilha tá cheia, filho Ah, tá? Aham Vem cá, vem cá Posso tirar essa saia? Pode Que bom Que bondão Meu amigo Gostou? Amei Que gostosa Safada Eita Eita Que tato na costela Gostosa Só suco na nuca Eita Ai Tá gostando? Tô Ai Ai Cara Gostosa Vai Gostou? Desempregada Vai Desempregada não Sua mecânica Gostosa Sua mecânica Vai Pega na minha chave de cano Pega Ai, eu pego Pega Vai Pega na chave inglesa Toma Ai Gostosa Gostosa Ai 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 Vou deitar agora Vem pra cá Vale Tô ocupado O dia de liguei Ai Fogo Ai Gente, me ligando Agora